Se você não assistiu o último episódio, eu recomendo que você assista, porque a gente foi na Tideia e fobia, medo de patos, a gente foi no medo de aranhas, que era aqui no fobia, a gente foi no medo de figuras, que é automatonofobia, a gente foi no antropofobia, medo de pessoas e astrofobia, medo de espaço. E hoje a gente vai em mais 5. Fala ligada, eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos para mais um vídeo, e na gada eu já estou aqui com mais um vídeo de fobia, sim, fobias e, caraca, eu tenho uma, eu não tenho nada que eu percebi, enfim, agite seu like para seus amigos e atixe fobia, medo de fracasso, beleza, enquanto eu vou muito não estar suportando, já deixem o seu like, beleza, E bora, só esperar carregar, aê, fui velho, meu Deus, tá, tem um cara ali, eu não vou olhar para ele que eu não quero ver o que acontece, tá, tem que esperar alguma coisa acontecer, tipo, eu vou, se ele ficar aqui, se ele ficar, se ele ficar mais, tá, eu vou falar se ele ficasse aqui mais 10 segundos, eu vou sair, tá, Tem um void enorme ali, pra que eu faço, cara, eu vou chegar lá, eu vou dar um dropscar, se vocês querem apostar quanto? Tem mais um aqui, tá, tem mais um ali, eita! Você foi removido dessa experiência, você falhou, bom, a gente já veio em 2, em 1, medo de fracasso, agora a gente vai em barofobia, como tá falando, que é medo da gravidade, se não demorar 10 anos, a gente vai, tá, esse foi mais rápido, barofobia VR, tá, será que esse jogo era para jogar no VR? Tá, tá, tem um botão aqui, tá, tem duas pessoas, servidor, se pode, não, não vou contar, tá, pra gente mentir aqui, bom, aqui a gente tá, eita, caroa, que agonia e você não consegue pular essa gravidade aparece até no filme do gelo que o scratch fica colado no chão essa aqui é a mesma coisa praticamente essa aqui dá um pouquinho maior essa essa aqui já tá divertido já dá já dá pra se divertir vamos nesse aqui não vai cagar não não vamos nesse aqui deixa eu ver nesse aqui já ficou pra 8 que eu tirei normal agrada normal tá deixa eu parar de ser trancho vai colocar no botinho caramba não cheiro não a mulher que minha chata deixa no banco obrigado obrigado vocês são chatos pra um minuto por favor tá por favor aí beleza beleza olha que agonia 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 viva olha que agonia olha que agonia olha que agonia olha que agonia vale que agonia lille por isso Esse aqui parece ser um pouco mais legal. Só pela Lolo, velho. Eita. Oxi. Que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, velho. Vai, vai. Tá bom. Putz! Olha o que seria aqui. Não vi ainda. Nossa, velho. Isso é um bicho passando. Tá bom. Não tenho nada aqui. Só que eu tenho mais medo do que qualquer coisa. Mas eu até que não tenho medo de ir à biblioteca, velho. Não tenho. Até agora eu tive uma que foi medo de aranha. Mas... Que eu já sabia que eu tinha. Era que eu falei isso. Que eu não tenho medo. Aparentemente. Tive medo de um. Eita. Estou na caída? Aparentemente sim. Com medo. Tô com... Estou deveras com medo. Mas não é possível que seja só a biblioteca com aquele bagulho lá no meio. É um chat. É um chat. Será que é isso? É isso, velho. Aí vai... Tipo, eu sou isso aí alguém no vídeo. Meu Deus, cara. Estou com um chat de medo, meu Deus. Que legal. Tô! Ué! Onde é que eu tô riado? Beleza, tomei um sustinho Comprei ele, mas eu vou encarar aquele bicho Não é possível Ai pai! Tá! Fez um pouco de medinho porque Esse riado é atrás de mim E isso dá medo Muito medo Beleza, eu vou dar mais uma exploradinha aqui Porque não é possível que só tenha isso Também o susto, só que se eu for contar Tudo que eu tomar susto Eu tiver medo então eu tenho muito tudo Porque eu sempre tomo susto de qualquer coisa Beleza Então A última vez que a gente tava aqui Eu pedi 55 Não era? Não lembra Um 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 tá bom, não tem nada aqui é só isso mesmo, tem bagulho aqui, eu vou tirar o bagulho porque aparentemente não posso passar em cima, eu posso passar aqui né, deixa eu ver o que essa mina vai fazer, why? eu tenho medo de você menina, eita caiu uma tábua vei, que bagulho é esse, cai, cai, meu deus eles tem nada assim ai querido, deixa eu fazer uma experiência aqui, porque eu acho que dá, eu acho que eu cheguei no máximo que dava ai eu não tinha essa parte comigo, bom acho que isso é isso mesmo, isso é isso, bom quem tem medo de cair do céu não conseguiu assistir essa parte, bom tirando o da aranha, tipo pelo da aranha, pra mim esse aqui ta muito mais easy do que aquele outro mas tirando o da aranha, esse aqui ta muito mais legal do que o antes porque o anterior tinha aqui, medo de pato, sombra, de pessoa, de biblioteca vei tá meio de cair do que o próximo, coimetrofobia, medo de cemitérios, eu acho que esse aqui é um pouco mais legal tá esse aqui vai ser legal, meu deus, nossa a sensibilidade ta uma merda vei essa sensibilidade, segura o chance, tem que fazer força pro mod mas o correto mas o correto não seria meio de de ir pra aranha, não sei, desculpa qual é esse bagulho na tela, uma árvore quebrou é só isso mesmo é só isso mesmo nossa que broxante vei eu esperava mais um pouco acho que eu já fiz alguma coisa disso lá enfim eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vou ficar porque eu queria saber o que vocês tenham gostado tchau